Opa! E aí, zoeiros? Beleza? Quem fala é o Milwaukee? Galera, é o seguinte, estamos aqui jovens para mais um pack opening, caras, em busca dos icons titans, né? Os icons titãs aí, multicampeões. Então já vem deixando o like, a meta é 150 likes, temos uns packzinhos bem legaizinhos pra abrir aqui, inclusive pacote 15x83 mais, galera. Então bora que bora, vamos nessa aqui começar com os nossos packs, galera. Pacotinho ouro, que traz um raro apenas, começando... Ah, tá dit de novo? Ah não, dessa vez veio aí o Vlahovic, ó. Falando em Juventus, o Vlahovic chegou, né? Então vamos nessa, né? Então bora lá, rapaziada. 15x233 mais, bora lá, tá aberto. É agora. É agora! Nossa, velho. Nossa, rapaziada. Toninho, cara. Toninho, beleza. É uma forragem, né? O Toninho cross e tal, né? O pai prejudica demais, né? Toninho. Toninho cross. Nem pra vir um cara de vento, hein, velho. Nem pra vir um cara de vento, né, mano? Nossa, só veio... Só veio repetido aqui, chatão, velho. Meu Deus. Minha amigo, minha amigo. Minha amigo. Esse pack só vale a pena pros preferidos da EA. Eu sou um preferido da EA, por isso que eu acabei de tirar um Icon. Agora. É, bem em form, tá? Bem em form. Ó, do Porto! O Uribe! Agora o Ruiveiro tá feliz. O Uribe 87, mano. O Uribe 87, mano. Vamos ver, vamos ver quem é que vai vir junto. Ah, veio o Benzema, rapaziada. O Benzema tava em form ontem, né? Veio o Benzemito, cara. Mas nada de Icon. Mas veio o 91, né? Veio uma forragem boa, né? Vamos lá. Vamos no pacotinho de 15, vai. Pacote de 15, 83 mais. Vai, ei. Vai, ei. Vai, ei. Vai! Vai! Ah, mano. Ah, mano. Não é possível, cara. Ah, gente. Não é possível, rapaziada. Cara, só vem o mesmo maluco, velho. Só vem o mesmo maluco, rapaziada. É proibido ser feliz, rapaziada. É proibido ser feliz, galera. É proibido ser feliz, rapaziada. Que isso, cara? Que isso, cara? Ah, vem o Icon, mas só vem o mesmo, né, mano? Já tirei o Fernando Toys 300 vezes, cara. Pelo amor de Deus, mano. O quê? O quê? Olha esse pack, rapaziada. Meu amigo, veio mais o Donovan aqui, cara. Também, o Donovan não tá valendo nada também, né? Vamos lá, então, pessoal. Bora lá, então. 10 player pick, 82 mais. Vamos ver. Bora lá, rapaziada. Vamos ver se vem o Zidaneilo. Vamos ver se vem o Zidaneilo. Começando com o Ricardo Pereira, 83. Bora. Ricardo Pereira, 83, rapaziada. Vamos lá no primeiro. Vai. 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 83. Ósse, mano. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Iezinha. Capricha aí, Iezport. Só não me manda o Fernando Torres, que eu não quero o Fernando Torres. Cara, sinceramente, eu prefiro não tirar um Icon do que tirar o Fernando Torres de novo. Sinceramente, mano. Vamos lá, bora. É, mas também esses 82 aqui, né? Caraca, mano. Caraca, mas esses 82 aqui também, pelo amor de Deus, né? Garantir 83, né? Mais 84. Só os que eu já tenho, né? Bora lá, bora lá. Aí, só os que eu já... Só tá vindo os caras que eu já tenho, velho. Só tá vindo os caras que eu já tenho, mano. Ah! Alô, Brasil! Alô, Brasil! Alô, Brasil! Alô, Brasil! The Fuck! Alô, Brasil! Ai, papai, assim que eu gosto Assim que eu gosto Vamos nessa, rapaziada Tiramos ele, mano Novas, campeão da Champions Não, pera aí, é lanceira, galera Maravilhoso, mano Que delícia, que tesão Que bom é jogar esse tal de fifinha, hein Agora os reis Ah, esse jogo perfeito, tal de fifa, né, velho Você é louco, mano Pega o Navas, pô, baita forragem Perdi uma baita forragem, podia ter pego o Navas, né, rapaziada Ainda tem um pack de 15 a 25, né, cara Você é louco, mas se lã Já dá até pra meter no time, azar Azar, rapaziada Nossa, não tava vindo nada, já tava Bolado com o jogo, já Já tava bolado com o game, já, cara Já tava a pé da vida, já Tá lá, rapaziada, pacote 15 jogadores 23 mais Ai Ai, ai, ai Brazuca Ederson, né Meu Deus, Juninho Deu ruim, Juninho Deu ruim, Juninho Não consegui fazer história pro Juninho agora, Juninho Será que tem um Ico escondido, Juninho? Ih, Juninho É, o dedo de caçamba de lixo ataca novamente, rapaziada O dedo de caçamba de lixo ataca novamente Gente, me desculpe, Juninho Adorava gravar GTA, véi Cê é louco, mano Adorava demais, mano O quê? O quê? Cara, eu não aguento mais Rapaziada, eu não aguento mais, rapaziada Eu não aguento mais, mano É negociável Ele gosta de mim, Edu Ele gosta de mim, Edu Ele gosta da gente, chat Ah, não, rapaziada Eu ganhei duas vezes William Eu já ganhei ele Acho que... Eu acho que é a sexta vez Eu acho que é a sexta vez Ele vale quanto? Quanto é que vale essa imundícia, cara? Não tem nem no futebim esse horroroso Cadê tu no futebim, cara? Tá aqui, ó Não, esse aqui é o 94, mano Esse aqui não tem nem no futebim esse cara, véi Cadê a carta dele, rapaziada? Tá aqui, ó Ele vale 16 mil, mano Ah, pare, mano Pare, mano Pare, 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 pare 16 mil, rapaziada Pare Mas ganhamos o Sam Valeu, Soares Soares TJ Como é que tá, meu guri? Tudo bem, véi? Obrigado pelo Prime E Soaresera da massa Obrigado pela rosa também, Luigi Temos românticos, tá? Temos a galera romântica Nesse TikTok Você é louco, mano Nunca me senti tão amado Quanto nessa live do TikTok Eu ganho muitas rosas aqui, cara Trincão repetido, é De Luigi é quando vem um Pera aí Tô meio perdido Obrigado quem tá seguindo também Valeu Ian Z O Drogo Luigi De Toro Obrigado mesmo, né? É um Ah, um pack ruim pra fazer Com que os próximos sejam bons Ah, entendi Angelino Cabeça de Balão Vale 83 Zapatinho 83 Ah, galera Tomei, tomei Tomei bonito Tomei bonito, rapaziada Tomei bonito Tomei bonito Tomei, tomei Radek Mano, tomei bonito Tomei bonito Tomei bonito Nossa 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 Como eu me lasquei nessa, velho Mano Nossa, velho Mano Olha isso, gente Ô, galera Que tá assistindo aí Segue por pena Pode seguir Como eu falei no vídeo de hoje Pode seguir por pena, tá? Siga por pena Né? Enquanto alguns neg Pirateri Tiram Zidane Né? O que que eu tirei? É Perdi as rosas do Nuno, né? Tirei o Sterling 86 Perdi as rosas do Nuno, rapaziada Perdi as rosas do Nuno, né, mano? Vamos nessa É Perdi as rosas do Nuno É, Nuno Não deu, Nuno Não deu, Nuno Mas eu vou fazer mais um Foda-se Azar, rapaziada Sou o Deus Eu vou fazer mais um Azar Azar Então vamos lá, pessoal Bora lá, Pequizinho 15, 83 mais Vai Vai gostosinho Vai gostosinho, hein Vai gostosinho, Torres Não Close Olha que cara Olha que rapaziada Pera aí Vale quanto? Fala, mano Pros outros eu tiro coisa, mano Mano Pros outros 87, né? Não vale muito, né? Mas pros outros eu tiro coisa, rapaziada Ah, tá bom, pai Não tirei um cara desse evento, Dani Olha aí, ó Só falta virar sub agora, pai Olha lá Se viesse meu time ia chorar Ó, valeu pelas mais cinco rodas, Nuno Bora lá, bora lá Teu FIBA não tá entrando, migão? Você só fica carregando? Não é problema de net, mano? Cheguei pra você tirar essa carta, Gustavão Tá bom Gustavão trouxe sorte de novo, né? E aí, Anz? Messi, Zé e Fachin Tamo junto, mano Obrigado pelo carinho, Anz Tamo juntasso, mano Tamo juntasso, tá? Vamos dar ali mais um, pessoal E vamos dar ali Bora lá, bora lá Mais um, vamos ver Olha aí, olha só Pela esquerda Holandês Ponta direita É o Bergus 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 Bergus, rapaziada Ai, ai, ai Ah, veio dois informes Três informes nesse pack, mano Hatch trick Hatch trick de informe, hein? Não vai ter problema com informe aqui O Juninho mais, hein, cara? Bora lá, gente Pacote com 15,83 mais Vamos ver, vamos ver se foi informe Bora Informe não, né? Icon, né? Ih, rapaz Agora deu ruim, cara Nossa, mas agora Deu ruim demais, rapaziada Meu Deus, mano Não, agora deu ruim, cara Meu amigo Agora foi muito ruim Nossa, mas esse ganhou O pior pack da noite, hein? Bora lá Vamos dar ali mais um Olha aí, Icon Só não seja espanhol Alemão Como que? Ah, mas é o 92 Galera Mas é o 92 Rapaziada Veio mais um Icon Mas é o 92, galera Bora que bora Cê é louco, mano Cê é louco, velho Se tivesse o 93, pelo menos, né? Mais um luck A gente tira, caras Ó, ainda vem Thiago Silva Beleza, foi bacana o pack, né? Foi bacana Foi bacana, foi bacana Vamos lá pro meu agora? É nóis Bocageas Tamo junto, tá? Ah, não, rapaziada Ah, veio o Dembélé 83 Meu Deus Sobe isso aí, eizinha Hallsberg 83 É, tomei de novo Tomei bonito de novo, galera Grisma 83 Grisma 83 Meu Deus, mano DeVision 84 Aí, deu ruim, caras Matip 84 Meu amigo Meu amigo É 1.084 Nossa, eu consegui fazer o pior pack agora, galera Icon Icon Sim Vamos por status, rapaziada Icon Zera neles Icon Zera neles, rapaziada Vai, vai, vai Fisicuzinho 70 Fisicuzinho 70 Vamos ver Defesa 41 Fernando Torres Fernando Torres É ele Condução 90 Cara, eu preciso mijar Eu vou deixar pra vocês de perto, vai Com vocês, rapaz Eu preciso realmente mijar, galera Peraí Não vou olhar Não olhei Vamos ver Olha só Ah Ah, mano Vai de novo O Del Piero, cara De novo, mano Ai, rapaziada Mas de novo O Del Piero O chat Forragem, né Forragem, cara Cê é louco, mano